Olá pessoal, mais uma notícia quentinha para vocês. Neymar compra novo jato de luxo e aumenta a frota de aviões. O novo brinquedo do Neymar é avaliado em 44 milhões de dólares. O atacante Neymar Jr. aumentou sua frota de aeronaves ao comprar um novo avião. O craque da seleção brasileira e do PSG passará a voar em um Falcon 900 LX para até 14 passageiros. Avaliado em 44 milhões de dólares, 235,7 milhões de reais. O novo avião chega para aumentar a frota de aeronaves de Neymar, que já possui outros dois exemplares. Um jato Cessna Citation Sovereign e um helicóptero Airbus. A CH-145 Batman, apelido que foi dado devido à personalização que o jogador pediu para a fabricante realizar, em homenagem ao personagem dos quadrinhos, TV e cinema. A aeronave foi fabricada em 2011 e já está no nome da empresa do jogador, a Neymar Sport e Marketing Limitada. O jato trimotor pode também ser configurado para levar seis pessoas em camas totalmente reclinadas. Ele ainda dispõe de sistema de conectividade de alta velocidade, para que quem esteja a bordo se mantenha online durante o voo. Com o Falcon 900 LX, Neymar e seus acompanhantes poderão viajar do Brasil à Europa com, no máximo, uma escala, dependendo do local de partida. Antes de vir ao Brasil, o avião estava registrado na ilha de Maine, no Reino Unido. Atualmente, o avião é objeto de um leasing, e a empresa de Neymar é considerada a operadora do Falcon, e não sua proprietária de fato, prática comum no mercado. Deixe seu like e se inscreva no canal, para mais notícias atualizadas.